Certo. Quero dólares. Preciso pra cobrir a margem inicial. Posso conseguir com Londres e cubro as posições de clientes. Não tem nada demais nisso. Mas vou precisar de ienes pra cobrir a coluna de variações diárias, o que vai gerar um déficit em ienes no fim do mês. A menos... A menos que eu venda opções. Isso vai gerar comissões em ienes e tornar a zerar o balanço da conta 5-8. Enquanto eu conseguisse manter Londres enviando dinheiro pra financiar as posições de clientes, teria caixa pra ficar acima dos pagamentos da margem. Era como roubar de Pedro pra pagar a pau. Mas a esperança era fazer bastante dinheiro pra pagar Pedro antes que ele descobrisse. Enquanto isso, eu tinha que gerar mais e mais negócios pra justificar meus pedidos de caixa e pra isso precisava de clientes. Quanto maiores, melhor. Certo. Bom, très bien. Sr. Lisson, sou Pierre Beaumarchais. Muito prazer. Trabalho para o consórcio bancário de Genebra sediado nas Bahamas. Eu falava com Ang Sui Tian, presidente da Saimex. Ele está muito impressionado com o volume de negócios que o senhor tem gerado. Há muitas oportunidades aqui. Ah, sim. Eu faço muitos negócios com a Saimex. Com exceção de George Soros, eu provavelmente negocio mais do que ninguém na Nikkei. Às vezes mais de 5 mil contratos num dia. Isso é bastante. O mercado todo só faz uns 20. A Barings poderia cuidar desse volume de negócios? Pode apostar que sim. Beaumarchais era a resposta às minhas preces. Eu conseguiria as comissões para zerar a conta dos 5-8 de uma vez por todas. Alô? Pierre Beaumarchais. Quero comprar 4 mil contratos para junho. Tem preço de 3,50 na minha tela, mas isso muda. Tente não pagar mais que 400. Temos que conseguir barato. Beaumarchais é um jogador de peso. Se puxarmos isso para ele, com certeza estamos feitos. Como está a liquidência? Apertada como boca de bode. Vamos sair com 500, depois o preço varia. Tá, temos que enganar os outros. Fazê-los pensar que estamos vendendo. E quando o preço cair, comprem. Tá ligão? É. Vendo 250, 250, 250, 250. Vendo 250, 240, 240, 200, 200, 200, 200, 200. Eu compro 500 contratos. 500. Vendo 200. Vamos lá. Vamos lá. Compra 210. Compra 210. Compra 230. Eu compro 230. Compra 240. Compra 230. Compra 230. Compra 230. Compra 240. 240. 240. 240. 240. Vamos lá. Vamos lá. Compra 240. Compra 240. Fechado. Ah, é isso aí. Ninguém viu a gente chegando. Tapamos os primeiros 1.500 como um bombardeio Stout. Cara, são quatro mil contratos. Bolas de aço, garotão. Bolas de aço. Bolas de aço. Finalmente minha sorte havia mudado. De repente eu não parava de fazer dinheiro. Eu era grande na Nikkei. Então jogava pra ganhar e subia.